Vejo a face sofrida dessa gente Tanta gente sofrida Buscando uma vida decente Buscando um pouco de paz em suas vidas Mães que sofrem sós por seus filhos pobres E desassistidos Pais que se escravizam sem ter sequer O leite e o pão dos seus garantidos Melhor nem ter com quem contar Do que contar com quem Com quem só quer se aproveitar Da boa fé dos que precisam Se dão algo, algo, mas eles visam Só em seu interesse se inspiram Nada, nada de coração terão pra lhe dar Eleve ao mais alto o seu pensamento É preciso ter fé É preciso saber dar tempo ao tempo Dentro de si você achará A força contida do firmamento E já, então lhe proverá Nada, nada do que for preciso Lhe faltará Do outro lado eu vejo a soberba Desses nobres senhores que Na boa aparência escondem a sua ganância Toda sua indecência Bem cuidados senhores de suas riquezas Senhores dos muitos favores As vantagens fáceis do poder Senhores do tráfico de influência Distribuem gracejos e sorrisos afáveis Em seus jantares e encontros agradáveis Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha Um dia ficarão desnudos perante a verdade E já não serão tão amáveis Não saberão esconder os seus fodres E a sua vergonha Eles herdaram as ruínas da Babilônia Senhores que são miseráveis, senhores E tantas e tantas riquezas Eles herdaram os escombros da Babilônia Até o chão fugirá dos seus pés Até o chão fugirá dos seus pés E a sua grandeza Eles herdaram as ruínas da Babilônia Senhores que são miseráveis, senhores E tantas e tantas riquezas Eles herdaram as ruínas da Babilônia Até o chão fugirá dos seus pés E a sua grandeza Eles herdaram as ruínas da Babilônia E a sua grandeza